Eu já começo o vídeo fazendo uma perguntinha pra você e você possa estar respondendo aí, no fundinho do teu coração, somente pra você mesmo, né? O que você faria se você tivesse filho ou filha, em idade escolar, pequenos, e tivesse um banheiro para todos eles, para os meninos e para as meninas? A hora que desse vontade da sua filha ir no banheiro, por exemplo, ela entrasse lá dentro e encontrasse com um rapaz lá dentro do banheiro. E aí? Você aceitaria numa boa? Ou você acha que não tá certo? Qual é a sua posição em relação a isso? Geralmente é quem tem filhos pequenos que se preocupa com isso, embora existem alguns pais que não tá ligando muito pra isso, não é mesmo? Mas eu sei que tem muitos que se preocupam com o bem-estar e o futuro dos seus filhos. Direitos iguais nem sempre funcionam como as pessoas imaginam. Direitos iguais, sim, em um sentido até que dá, mas em outro sentido não dá. Por quê? Direitos iguais, eu acredito que, assim, no termo em ir e vir, no direito que eu tenho, entendeu? De andar na rua, de ir pro mercado, de fazer uma consulta, direitos, né? Direitos que você precisa ter, né? Ser bem atendido no hospital, ser bem atendido no mercado, em todo lugar que você for, não é mesmo? Ser amado, amar e ser amado. Direitos iguais nesse sentido, né? Mas, assim, não funciona conforme outras coisas. Nesse caso mesmo, como é que eu posso aceitar uma coisa dessa, né? Direitos iguais, ter um banheiro para eles iguais. Não, não tá certo. Coloque na cabeça que isso não está certo. Como é que eu posso deixar a minha filha, e vou confiar que a minha filha estuda numa escola, em que eles não vão ter esses cuidados com a minha filha lá na escola. Então, pessoal, e as coisas não param por aí. Se, por exemplo, você tivesse um apartamento, uma casa, algum imóvel a mais que você tem, da sua família, por exemplo, você gostaria que chegasse uma autoridade ali, chegasse alguém e mandasse no que é teu, falasse assim para você. Você vai pegar aquela tua casa que você não está usando? E vai dar para o morador morar ali. Vai dar para uma pessoa morar ali. Ou se você tem na sua casa um cômodo ou dois que você não estaria usando, assim, ou seja, que dá para outras pessoas dormir, e chega lá, alguém fala assim, fulano vai dormir aí agora, fulano vai ser, fazer parte da família, por exemplo, digamos assim. Pois é, pessoal, funciona desse jeito, mais ou menos desse jeito aí que estou falando. Tá bom? Para quem não entende nada de política, é bem assim que funciona. Pega o que é teu para dar para o outro dessa maneira. Você trabalhou, você lutou, mas você vai ter que agora é obrigado a entregar. Você acha que eles mesmos estão a favor dos menos favorecidos? Não se engane. Agora aqui também, nos direitos iguais, em que todos têm que ter direito ao trabalho. Digamos aqui, você tem uma empresa, tá? Digamos que você tem uma empresa, e você precisa colocar funcionários para trabalhar. Digamos que chega lá, alguém coloca o currículo lá para trabalhar, né? Outro, então você tem cinco currículos ali, para você ver, cada um ali, que se apresentou ali no seu currículo. E você vê um lá, a primeira opção. Uma pessoa que estudou bem, né? Estudou, chegou a se formar em vários cursos e tudo mais, né? Não tem nenhuma ficha criminal, ok? E daí você vai lá na segunda opção, né? É um homem com características assim. Ah, ficha criminal? Muitas passagens pela polícia. Já foi pego, já foi preso por isso, por aquilo, por aquilo outro. E no final das contas, foi solto, daqui a pouco pega de novo, prende e solta. E ele tá lá também, querendo trabalhar. E aí? Eu te faço uma pergunta. Qual dos dois que você colocaria para trabalhar na sua empresa? Um ex-detento? Sendo que a probabilidade de dar certo, a chance é mínima. Muitas vezes você deixa de acreditar naquele que fala em Deus, que honra o nome de Deus, para botar sua credibilidade em uma pessoa que quer arruinar com a família, né? Quer acabar com a religião, não é mesmo? É só você olhar e pesquisar por aí, os países em volta, os países em volta como está e você verá o que estou falando. Eu vi um vídeo esses tempos atrás de uma pessoa que veio aí de um país de fronteira aí, não vou falar o nome, mas que ela fala que aqui no Brasil as coisas estão muito boas. Porque lá nem carne entra, lá é proibido até a carne, tá bom? Um churrasquinho, imagina! Não tem, imagina! Você sair para comer o seu lanche e não tem um churrasquinho, não tem, não vende carne, não tem, não é assim. Como muitos estão pensando, né? Lá não existe. Então, pessoal, pesquisem, olha aí em volta dos países que estão aí, ó, para você ver o que eu estou falando. Pense. Ah, desse jeito, dá certo mesmo. Para quem está lá na frente, só comandando, mas os outros, é o que eu falei. Os menos favorecidos, pensam que eles estão a favor deles? Dos menos favorecidos? Pois então, pessoal, pense. Se muitos estão saindo dos seus próprios países, vindo para cá, vindo para outro lugar, porque lá estão passando fome. Não pode nem comprar no mercado, porque às vezes não tem. Igual eu falei, né? A carne é até proibido, não vende carne em certos lugares. Então, pessoal, pense bem no que você quer para o seu país. Você já parou para pensar o que realmente é votar? Muitos nem refletem, nem param para pensar e chegam lá no dia, ah, vou votar e pronto. Sem nenhuma perspectiva de um futuro para o seu país. E olha, pessoal, votar não é assim simples como pensam, como muitos imaginam. Entenderam? Você está entregando o que você está achando que vai ser melhor para o seu país. Então, votar é com consciência. Você precisa colocar isso na mente, com consciência. Muitos falam que é a favor da família, é a favor da religião, mas na hora de votar, escolhe aquele que é contra. E aí, qual é o resultado disso? Pois é isso aí mesmo, pessoal. É importante você conhecer o que faz o seu candidato. Qual é o partido dele? O que faz esses partidos? É aí que está, pessoal. Você precisa entender pelo menos um pouco do que eles fazem. Para depois você saber em quem você acha que é o certo votar. Entenderam? Qual é aquele candidato, qual é aquele partido que pensam e se preocupam em ver um país melhor? Em ver aquele que quer a ordem no país? Em ver aquele que quer ver o crescimento, o trabalho, o crescimento em geral, em geral que estou falando. Tá bom? De modo geral. Para estudar, para trabalhar, desenvolver esse país. Entendeu? Qual é aquele que se preocupa com isso? Qual é aquele que pensam e preocupam só com coisas que, para mim, segundo ao meu ver, é bobagem? Ficar aí fazendo direitos e de ficar aí comandando aqueles direitos de fazer aqueles negócios na rua só para chamar atenção. Em vez de estar trabalhando, não é mesmo? Querer se preocupando em colocar nas escolas aquelas coisas que não valem nada. Em vez de preocupar, colocar para os professores realmente ensinar a matemática, ensinar a ciência, ensinar a história para os alunos. Em vez de querer ficar com aquelas picuinhas, fazendo aquelas chamadinhas assim, fazendo aquelas reuniõezinhas para agrupar pessoas. E que não vai levar a nada. Que não é para trabalhar, que não é para se desenvolver. É isso que estou falando. Então, gente, é só pessoas que pensam curto demais para ficar aí com essas imaginações aí de ficar se preocupando com banheiros nas escolas para fazer para os dois, né? Usarem e daí ficar gastando tempo lá nas reuniões, nas reuniões lá do Planalto, aqui, ó. E ficar horas discutindo um assunto, um assunto que não tem nada a ver. Não vai fruir. Por quê? Porque isso daí não vai dar o crescimento. Em vez da pessoa parar e ver o que vai trazer de bom para o país, o que vai trazer de bom de crescimento para o país. É isso que eu estou querendo que vocês abrem os olhos. Antes de voltar, olhe para que Deus te dê sabedoria e que você abre o teu entendimento para isso. Entendeu? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, tá? Porque, do contrário, é isso aí. Pois é. Nesse lado aí, pessoal, não há meio termo. Está na hora de você refletir e pensar qual é o lado que você quer realmente. Então, pense. Vote com consciência e pense melhor para votar. Entenderam? É isso aí, pessoal. Tchau para vocês e tchau.